Um sonho realizado sem igual. Obrigado por tudo. Do fundo do meu coração. Enviarei uma mensagem a Halfden, no norte. Ele vai ficar feliz em saber que agora há um reino problemático, o trono da Anglia Oriental. Eu vou ficar feliz em saber que agora há um reino problemático, o trono da Anglia Oriental. Valdis! Não quer ficar um pouco mais, Eivor? Não devo me demorar. Minha gente aguarda meu retorno. Eu compreendo. Cuide-se, Valdis. Você lutou bem. E ainda ganhou um rei digno. Ganhei, não é? Cuide-se, Eivor. Obrigada, Eivor, por tornar o dia de hoje possível. Brodyr, Oswald está nas suas mãos agora. Proteja seu rei. E me chame se houver necessidade. Sim, Eivor. Sem pensar duas vezes. Faça uma boa viagem. Pode deixar, amigo. Nos conhecemos em uma briga, Eivor. E olhe só para nós. Grandes amigos. Roder, vê se cuida do Oswald, sim? Sim. Ele é da família. E eu não poderia estar mais orgulhoso dele. O mérito por isso é tudo seu. Cuide-se. O velho de coração mole tem culhões. Estranho que só vi isso agora. O velho de coração. É mesmo? O velho de coração. Ah, por favor. Vamos lá. 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 Me mostra. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Mas que lugar é esse? Mas vai levado por detalhes estranhos. Tchau. 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 Seja meus olhos, Sunin. Tchau. 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 O que você vê, velho amigo? Tchau. Vamos alimentar o corvo hoje. Tchau. Tchau. Fora, teu machado. Coragem, somos mais espertos. Coragem, somos mais espertos. É porque espera! Coragem, somos mais espertos. Que eu queria. O que eu queria? O que eu queria? O que eu queria? O que eu queria? É porque estão dentro de.... E a minulita... Tchau. Tchau. Vejo o cavalo. Tchau. O que você está no nosso lar? 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 O que você está no 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 lar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Rowan, Hogan, por que toda essa gritaria? Chegou uma mensagem. Gente, vocês dois! Huntfield, eu exijo que esse assunto seja resolvido aqui e agora. Tenha paciência, Rowan. Existe hora e lugar para essas desavenças. Quando Avon vai voltar? Quando resolveremos isso? Eu aviso logo que eu soube. Por favor, vá para casa. Posso esperar. Não é problema. Rowan, por favor. Rowan, por favor. Isso é um absurdo desnecessário. Se você pudesse ver o que eu fiz com os... Andri, eu imploro. Calhe esse idiota. Por favor, espere. Não podemos resolver isso sem Eivor aqui. Eivor, graças a ti. Ouvi uma gritaria. Algum problema? Holger me roubou e eu exijo que ele seja punido. Roubar é uma palavra dura. Por acaso, a corça rouba o rio quando bebe a água? Uma vaca rouba o campo quando belisca sua grama doce? Eivor, esse assunto precisa de um juízo delicado. Poderia? Claro. Expliquem do início, por favor. Ora, ora! Vejo que qualquer motivo basta. Nada impede você de cobiçar essa cadeira, não é mesmo? Na ausência do Sigurd, há alguém melhor para tratar dessas disputas? Você poderia deixar que resolvessem entre eles. Mas isso significaria não se envolver mais, não é? Por favor, desde o início, me contem tudo o que aconteceu. Eu começo. Eu fui falsamente acusado por esse sacção filisteu. Um filho o quê? Você está zombando de mim? Silêncio, por favor. Vou ouvir as reivindicações de ambos e proferir uma sentença, com uma indenização se necessário. Entendido? Rowan, conte a sua versão dos acontecimentos. Ah, como você sabe, Holger e eu somos vizinhos. Acontece que muitas vezes eu pego nos meus estábulos roubando ferramentas. É emprestado. Holger, deixe ele falar. Roubando, pegando emprestado. O que digo é, sempre deixei que ele fizesse o que bem entendesse. Eu admiro muito a sua generosidade norueguesa e queria imitá-lo. Mas esta manhã, Holger passou dos limites da minha graça. Quando entrei nos estábulos para comer, eu vi a minha égua mais bonita e mansa, desprovida do rabo dela. Despojada, sem mais um fio. Me envergonho em dizer que a minha suspeita apontou para Holger. Mas eu estava certíssimo. Quando olhei para o outro lado da rua, lá estava ele, segurando um pincel de rabo de cavalo empapado de índigo, raspando ele em uma folha de... Pintando, Rowan. Pintando. Parece até vulgar do jeito que você fala. Viu só? Uma arrogância descarada. Vai levar uma eternidade para o rabo da Elgifu ficar do tamanho de antes. Exige o compensação. Eu entendo. Obrigado, Rowan. Holger, me deixe ouvir seu lado. Eivor, você me conhece como Escaldo há anos. Você viu como meus poemas trazem vida, alegria e conhecimento à nossa gente. E você sabe que o meu trabalho requer uma certa... Digamos, liberdade. No uso de recursos raros para compor os meus versos. É frequente, na falta dos instrumentos certos, o emprego de novos materiais. A bengala de alves, as tintas de tove, tudo cedido de bom grado. Você cortou o rabo da minha égua para fazer um pincel, seu mal... Rowan? Como eu dizia, esta manhã, na vertigem de um devaneio poético, percebi que minha obra mais recente exigia delicadas pinceladas. Eu podia ter usado uma vara esfiapada, um tecido, minhas mãos, mas não. Era preciso algo mais leve. Suave. Para criar o pincel perfeito, eu precisava dos pelos de um cavalo bem criado. E assim, usufruei de uma fonte local. Você cortou o rabo da Elkifu na garupa, sem me pedir. Era cedo. Eu não queria te acordar. Obrigado, Holger. Acredito que entendo a sua posição. Creio que já ouviu bastante. Se vocês puderem... Minha égua virou uma aberração, Eivor. Veia igual a uma mula. Você tem que tomar providências. Não confunda cabelo com beleza, Rowan. Ela continua radiante. O rabo da Elkifu vai crescer com o tempo. Quietos, vocês dois. Agora escutem. Holger, Rowan claramente está com a razão. Você tosou o rabo da égua dele, sem ter permissão para isso. Eu peguei emprestado. Emprestado! Se o rabo cresce de volta, isso não seria um crime sem vítima? É um crime de duas vítimas, Holger. Eles não estão feridos, mas você tomou algo sem pedir e isso não se faz. Como a égua perdeu valor de forma considerável, você pagará o valor de mercado dela ao Rowan. Mas a égua não estava à venda. Rowan, admita! Esta é minha decisão final, Holger. Pague o que deve e sejam amigos a partir de amanhã. Se eu pagar, posso ficar com a égua? Pague ao homem e encerre o assunto. Rowan, isso te deixa satisfeito? Deixa sim. Obrigado, Avar. Ótimo. Pela graça de Tyr, que esta questão seja extinta. Assunto encerrado. Voltem às suas casas em paz. Você permitiria que eu pagasse com uma pintura vibrante? Afinal, você de certo modo contribuiu com a obra. Absolutamente não. Prata... Ah, oi, Avar. Bom dia. Aquele, Holger. Ele é uma figura. Quase sinto inveja. Enxergar o mundo por uma lente tão turva e viver com preocupações tão fúteis, ele não dá a mínima para nada. Não vamos longe demais com essa ideia. Preciso de você bem aí onde está. A Anglia Oriental está conosco. O rei deles, Oswald, jurou lealdade a nós. Em breve, você será Eivor das Coroações. Notícias interessantes. O rei Cheov enviou o Cheobert para Shropshire. Ele espera colocá-lo como conde lá. Que bom para o Cheobert. Ele vai se sair bem considerando tudo que aprendeu com você. Só dei a ele um gostinho do meu conhecimento. O resto ele vai precisar descobrir sozinho. Mais uma coisa. Não sei se você ficou sabendo, mas o Svend faleceu faz pouco tempo. Pobrezinho. Ele partiu enquanto dormia. Não sabia, não. E como está a Tove? Deve estar arrasada. Tem sido bem difícil para ela. Passa bastante tempo junto ao túmulo dele. Fale com ela, se tiver tempo. Handve, você está bem? Parece meio... distante. Estou. Só meio cansada, mas bem o suficiente. Vamos dar uma olhada no mapa? Só se você me contar qual o problema. Ah, acho que eu... me sinto meio presa. Nesse lugar, nesse assentamento, nessa vida. Não posso ajudar com sua vida nesse momento. Mas posso te tirar desse lugar. O que me diz? Não sei. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Para! Esquece as alianças e a responsabilidade por algumas horas. A gente podia dar uma volta até Cambridge ou algum lugar aqui perto, para mudar de Ares. Parece agradável. E longe demais para eu considerar agora. Mas agradeço, Ava. Talvez outra hora. Então, do que é que precisava? Tira uma folga, Handve. Vamos partir para Cambridge. E você aproveita e sai desse lugar mofado. Quer dizer, ir agora? Já? Claro. Você disse que estava cansada disso tudo. Então, por que não? Estica as pernas e respira ar puro. Eu pedi por isso, não foi? Tem razão. Vai na frente, Eivor. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. E aí? É. 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 Obrigado.